Os que esperavam o Senhor em 1843 e 1844 foram desapontados. Para muitos, esse fato é uma razão suficiente para rejeitar todas as evidências da questão. Reconhecemos que nos desapontamos, mas não podemos aceitar que esse desapontamento forneça razão suficiente para negar a mão de Deus nessa obra. A igreja judaica se desapontou quando, ao fim do ministério de João Batista, Jesus se apresentou como o Messias prometido. Os discípulos que haviam crido mais tristemente foram desapontados quando aquele em quem esperavam para a libertação de Israel foi preso e assassinado por mãos ímpias. E após a sua ressurreição, quando os discípulos esperavam então que ele restaurasse o reino de Israel, não puderam evitar o desapontamento ao perceberem que ele voltaria para o Pai e os deixaria a enfrentar tribulações e angústias por um longo tempo. O capítulo 10 de Apocalipse é muito interessante, pois o anjo em questão está associado a quase tudo que se vincula a Cristo durante toda a Bíblia. Está entre as nuvens, tem posicionamento de controle sobre o mundo, simbolizado com os pés sobre o barro e as águas. Também o arco-íris sobre a cabeça, que demonstra alguém condicionado a um acordo, que no caso existe a conexão do acordo feito entre Deus com a humanidade, em relação ao dilúvio e o arco-íris. Bom, ele diz também que nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, próximo à volta do Senhor, conforme a interpretação de que cada igreja, cada selo, cada trombeta do Apocalipse representa um período profético na Terra. Logo, o sétimo anjo está relacionado ao tempo de Jesus. E nesse contexto do capítulo 10 de Apocalipse, Jesus fala a João para ele tomar o livro que então estava aberto. É interessante também que a abordagem griga sobre essa frase, quando diz que o livro estava aberto, denota um tom de que o livro havia sido aberto e não que sempre estivera aberto. Isso nos remete ao livro de Daniel, que em determinado momento foi fechado, selado, para que pudesse então ser compreendido apenas no fim dos tempos. É o livro profético mais vinculado ao Apocalipse de toda a Bíblia. Também, além de ser um livro profético, é um livro pequeno. Como no griego a palavra para livrinho, na verdade é mais bem acertada para a tradução de pequeno livro. Conforme Daniel 12, 4, o pequeno livro deveria ser fechado para a devida compreensão nos dias da volta do Senhor. A grande profecia do livro de Daniel é a dos 2.300 anos, que engloba outros afluentes. Ela é distribuída entre os capítulos 2, 7, 8 e 9 e aborda a opressão sofrida pelo povo fiel durante 1.260 anos. Isto é, de 538, após os ostrogodos perderem a guerra para Roma, sendo que o decreto de que o bispo de Roma seria o cabeça de todas as igrejas, foi no ano 533 d.C. Porém, de fato, o decreto apenas entrou em vigor político em 538, após a guerra, terminando o período profético em 1798 com a prisão do Papa Pio VI durante a Revolução Francesa. No livro de Daniel é mencionado que o poder religioso romano causaria tanto estrago que tudo isso só começaria a ser apagado ou purificado da história do universo 2.300 anos após o início da reconstrução de Jerusalém, que foi em 457 a.C. Logo, em 1844, ocorreria tal purificação. Entretanto, é que já havia uma profecia dizendo que nesta época uma mensagem doce na boca e amarga no estômago seria anunciada e que isso ocorreria nos dias breves à volta do Senhor. E essa é a profecia de Apocalipse 10, que trata do mesmo Jesus que disse para Daniel selar seu livro em Daniel 12.4, dizendo agora para João pegar o livro que seria aberto. Após ser aberto, João, que é representado pelo povo de Deus, devora o conteúdo do livro. Ou seja, nos dias breves à volta do Senhor Jesus, o seu povo devora e compreende o conteúdo do livro de Daniel. Porém, apesar de esse conteúdo ser doce na boca, mas no estômago amargo, o povo entendeu com muita alegria a mensagem da grande profecia da purificação dita no livro de Daniel. Mas ao entender qual era o real cumprimento da mesma, sofreu-a amargamente. Mas ao final, a mensagem é que esse povo ainda profetize ao mundo. Portanto, após a perseguição de Roma por 1260 anos, nos dias breves à volta do Senhor, surgiria um povo restante de toda a perseguição. E que após ocorrida uma grande profecia e desapontaria muitos cristãos, passaria então esse povo a pregar o advento de Jesus, guardando seus mandamentos. Esse é o segundo episódio da série Adventismo Decodificado, que irá abordar a historicidade profética do movimento milerita e a história profética da igreja adventista do sétimo dia. Nesse segundo episódio, será abordada a profecia bíblica do Grande Desapontamento. Esse evento que marca como divisor de águas as ações de Deus na Terra. A profecia do Grande Desapontamento é mencionada no capítulo 10 do livro de Apocalipse. A tristeza era grande entre os cristãos na década de 1840 após o Grande Desapontamento. Muitos não sabiam o que fazer, estavam desanimados e sequer podiam sair às ruas. Porém, o medo, a tristeza e a insegurança não calou os corajosos cristãos para clamarem a Deus e pedir uma resposta ao ocorrido. E como sempre, o Senhor os respondeu. Na linguagem da Bíblia, a ação de ingerir um livro simboliza acolher a verdade para compartilhá-la. Como exemplificado em Ezequiel, Nesse contexto, o profeta testemunhou a visão de um pergaminho e recebeu a instrução Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Depois de comer o rolo, ele diz Eu o comi e na boca era doce como mel. Ezequiel 3, versículo 1 a 3 O profeta Jeremias usa a mesma ilustração enquanto diz Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram de alegria para o coração. Jeremias 15, 16 Através desta linguagem, aprendemos que a doçura do livro ao ser consumido simboliza a alegria e a satisfação daqueles que se nutrem da palavra divina. É comparável ao livro doce que se tornou amargo. No Apocalipse 10 é mencionado um livro doce, como mel, para quem come, mas que se torna amargo depois. Assim, consumir esse livro representa a aceitação feliz da proclamação de um período, um tempo profético. A repentina amargura sentida por aqueles que o consumiram nesse contexto reflete então o contraste triste quando o tempo do livro se esgotou, resultando em grande decepção em relação às expectativas até então. A proclamação do tempo em 1844 trouxe boas notícias para os crentes. Eles esperavam um livramento eterno de todos os males deste mundo pecaminoso em questão de semanas. A perspectiva de glorificação, imortalidade e estar na cidade celestial, a presença divina era inspiradora. Como expressado por alguém que passou por isso, a probante situação dos que ainda se viram neste mundo de lutas e tentações, no décimo primeiro dia do sétimo mês, dia em que teriam de enfrentar o desprezo, escárnio e zombaria daqueles que poucas horas antes haviam exortado para se prepararem para o encontro com o Senhor. Possui notável semelhança com o caso de Maria, quando permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, após ser então abordada pelos anjos com a seguinte pergunta, Mulher, por que choras? Maria lhes disse, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. João, capítulo 20, versículo 13 Os que passaram por o probante Sena, relataram assim, Ficamos perplexos e decepcionados, porém não renunciamos à nossa fé. Sentimos que havíamos cumprido com o nosso dever. Tínhamos vivido de acordo com a nossa preciosa fé. Estávamos então desapontados, mas não desencorajados. Tivemos necessidade de uma infindável paciência, pois os escarnecedores eram muitos. Éramos frequentemente saudados por insinuações maldosas acerca do nosso desapontamento passado. Vocês ainda não subiram? Quando acham que vão? Esses e outros sarcasmos semelhantes eram frequentemente despejados sobre nós por nossos conhecidos mundanos e mesmo por alguns professos cristãos que aceitavam a Bíblia, mas não haviam aprendido suas grandes e importantes verdades. A mortalidade ainda se nos apegava, os efeitos da maldição estavam ao nosso redor. Foi difícil retomar os enfadonhos cuidados da vida que imaginávamos haver deposto para sempre. Assim como as massas certamente pensaram após a crucificação de Cristo, o mundo agora supunha que os crentes renunciaram à sua fé e se juntariam em escárnio por sua suposta insensatez. Para seu espanto, porém, rapidamente perceberam que o grande amor pela vinda do Senhor não seria facilmente erradicado da afeição dos que verdadeiramente haviam se consagrado a Deus. No ano de 1844, os adventistas mileritas antecipavam que no décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, os dois mil e trezentos dias anos chegariam ao fim e que Cristo nesse dia concluiria sua obra sacerdotal, retornando à terra para abençoar seu povo. Entretanto, após estudos posteriores, tornou-se evidente que o que realmente ocorreu no dia foi o início de sua obra de purificação do santuário celestial, não o encerramento do seu papel como sacerdote. Naquela época, a existência de um santuário no céu não era sequer cogitada. Em vez de entenderem que a purificação do santuário fazia parte da obra sacerdotal de Cristo, haviam interpretado erroneamente que essa purificação representava a purificação da terra pelo fogo durante a vinda de Cristo. Não foi o primeiro desapontamento. Os discípulos se desapontaram, mas cumpriram a profecia. Nenhum erro na contagem dos dois mil e trezentos dias anos foi encontrado ao revisarem cuidadosamente a contagem do período. Os adventistas mileritas não encontraram nenhum erro, porém o Senhor não veio. E a terra não foi purificada pelo fogo. Qual era o significado? Irã Edson, juntamente com outros líderes adventistas, buscou compreender e entender o que havia acontecido e interpretar os eventos à luz de sua fé. Ele relatou ter tido uma experiência espiritual no campo de um amigo em que o Espírito Santo o tomou de forma tremenda que quase foi jogado no chão. Sua visão foi logo após o dia do grande desapontamento e nessa experiência ele sentiu que o Espírito Santo de Deus o iluminou e o levou a compreender que, em vez de uma falha completa, como muitos pensavam, algo significativo havia ocorrido no plano divino. Ele acreditava que, em vez de Jesus ter vindo à terra fisicamente em 1844, ele havia iniciado uma nova fase de ministério no Santuário Celestial. Essa ideia lançou as bases para o entendimento real adventista do juiz investigativo e da purificação do Santuário Celestial e se tornaram aspectos centrais da teologia adventista do sétimo dia. Irã Edson continuou a influenciar o movimento adventista, contribuindo para a construção da sua base, da sua compreensão, a sua teologia organizacional. Ele foi um dos pioneiros que ajudaram a moldar a identidade distintiva dos adventistas do sétimo dia como um grupo religioso. A sua crença em uma interpretação mais profunda dos eventos de 1844 foi um dos fatores-chave que moldaram a teologia e os ensinamentos da igreja adventista. Aqueles que internalizaram as mensagens do livro, a comeram e compartilharam as revelações, acreditavam ter terminado o seu benefício, o seu dever na terra, na humanidade. Foi então transmitido a eles que precisavam ainda continuar profetizando as diversas nações, línguas e reis. Uma parte adicional desse compromisso anteriormente não revelada precisava ser executada e a partir daquele momento isso deveria ser colocado em prática. No capítulo 10 de Apocalipse é dito que ainda havia a necessidade do espírito de profecia, ou seja, que Deus ainda havia de se comunicar com o seu povo por meio da profecia. Nesse contexto, dentre os adventistas mileritas, surgem os adventistas do sétimo dia pregando a mensagem de Deus, profetizando e dando real exemplo, guardando os mandamentos de Deus, como um verdadeiro profeta assim faz. Em 22 de Outubro de 1844, a data que Miller havia compreendido para a segunda vinda de Cristo ficou conhecida como o Grande Desapontamento, como mencionamos anteriormente. A esperada volta de Jesus não aconteceu, conforme previsto, o que causou então a desilusão, o Grande Desapontamento e a confusão entre os seguidores de Miller. Apesar do desapontamento, alguns de seus seguidores, após revisitar as Escrituras, reinterpretaram as profecias e buscaram explicações para o ocorrido. Essa reflexão resultou no desenvolvimento de novas crenças e uma nova perspectiva sobre as profecias bíblicas. Esses seguidores reorganizaram-se e dividiram-se em grupos com pensamentos opostos. Alguns passaram a pregar que Jesus havia voltado, mas não fisicamente, e sim apenas espiritualmente. Esses eram conhecidos por espiritualizadores. Também entre eles havia grupos que passaram a crer que a porta da graça havia se fechado em 1844 e agora não havia mais possibilidade de salvação e nem de perdição aos que creram na mensagem do Evangelho. Também entre os milleritas havia grupos que seguiram pregando a mensagem de Guilherme Miller e tentando entender o ocorrido em 22 de outubro de 1844. Havia cristãos sinceros em todos esses grupos. Eles buscavam a verdade dentro das suas concepções e suas limitações e também haviam pessoas com ideias teológicas, heréticas e imorais, como até hoje infelizmente ocorre. Dentre os sinceros que buscavam a verdade, lá estavam os pioneiros que posteriormente constituíram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No primeiro momento, faziam parte do grupo que entendia ter se fechado a porta da graça. Porém, não muito posteriormente, Deus lhes mostrou que essa não era a correta compreensão e tão logo mudaram o seu posicionamento acerca desse contexto. Nesse mesmo contexto, muito similar, nós podemos perceber a história do povo de Israel, que por vezes entenderam de maneira errada muito do que Deus falava. Muitas pessoas questionam o fato de a Igreja Adventista do Sétimo Dia ter suas raízes em meio a uma confusão teológica após o grande desapontamento. O fato é que não é uma confusão teológica, mas uma profecia. O fato é que tais questionamentos não podem ter efeito negativo em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois da mesma forma, o maior cristão de todos os tempos foi o maior perseguidor de cristãos de todos os tempos. O pai das doze tribos de Israel, o povo de Deus, foi um egoísta e mentiroso no passado. Ou seja, o passado e tempo de ignorância de homens usados por Deus nunca foi impedimento para que verdadeiramente fossem usados pelo Senhor. Pelo contrário, Deus chamou os pequenos e muitas vezes tortos para revelar a verdade e os fazer pregar. Assim, a grande decepção de 22 de outubro de 1844 tornou-se uma advertência profética. É certo que Jesus não veio da maneira que os mileritas esperavam, da mesma forma que não veio da maneira que os apóstolos esperavam. Entretanto, um reduzido grupo de fiéis, desapontados, encontrou uma nova compreensão bíblica. A revelação de que Cristo iniciou a etapa final do seu ministério sumo-sacerdotal no Santuário Celestial e que ele retornará para redimir o seu povo. Apocalipse 12, 17 diz Claramente, o texto diz que a igreja fiel de Deus foi perseguida. Seu povo foi vitimado por Satanás, mas houve um remanescente. Um povo que restou, uma igreja que é obediente e conhecida porque guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e as profecias de Daniel e Apocalipse identificam que o povo de Deus foi perseguido por 1260 anos no período de supremacia do chifre pequeno do capítulo 8 do livro de Daniel. Ao longo da Idade Média, a instituição romana mudou os mandamentos de Deus, blasfemou contra Deus e perseguiu o povo de Deus por exatos 1260 anos, de 538 a 1798. O grande desapontamento é o evento, então, como mencionado anteriormente, profético e descrito em Apocalipse 10. Após isso, restam um povo fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus, que surgiria após essa grande decepção. Apocalipse 10 menciona que, próximo da volta do Senhor, uma grande decepção iria ocorrer entre o povo cristão. O anjo fala para João comer o livrinho e depressa, então, ele o come, e que seria doce na boca e amargo no estômago. Assim foi o grande desapontamento. Depressa, todos pregaram a mensagem doce da volta de Jesus, mas amarga foi a decepção quando entenderam que o evento descrito em Daniel 8 não era o retorno físico do Senhor Jesus Cristo. Mas a sua entrada no lugar santíssimo do santuário celestial. O livro pequeno é o livro de Daniel. João é o povo de Deus. A mensagem doce é a pregação da volta de Jesus em 1844. E o sabor amargo é o desapontamento na interpretação errada sobre a profecia. Mas em meio a isso, surge um povo que ainda precisa profetizar sobre o grande advento de Cristo. Os Adventistas do Sétimo Dia, O Povo do Apocalipse 12 e 17. Essa série continuará. E se de alguma maneira ela acrescentou algo a você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado.